Galera, hoje eu vou estrear um skin com vocês aqui, que é a nova skin da PS Plus, tá bom? O nome dele é... o pacotão é Fênix Azul, o nome dele é... Cara, como é que fala o nome desse cara, véi? Junhan? É o Junhu, mano. É o Junhu. Junhu, 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 Junhu não vai ser. Eu acho que é Junhu, não sei. Vem ele, não tem estilos. Vem a mochila. Coldricalcinante flamejante. Maluco, é muito calcinante com flamejante aqui. A picareta chama Bastão de Brasas, olha o barulho. Beleza, eu curti, tá? Eu adorei. E você vai me perguntar, Critical, mas você não tava level sei lá o quê? Então, a PS Plus aqui em casa que tá ativa é a da minha esposa. Então, eu não ia... Cada conta do Fortnite, você só pode vincular uma conta da PS Plus e uma conta da Xbox, se eu não me engano. Da PS Plus, eu sei que é. Da Playstation, na verdade, né? PS Plus é o pacote que você paga. Então, a minha principal, eu não ia pagar, sendo que a gente já tem uma PS Plus ativa aqui em casa. Então, a da minha esposa tá vinculada na minha conta reserva, que eu tenho por quê? Eu sempre pego pelo menos o level 100 ali, pra ter o passe base. Se Deus me livre e acontecer alguma coisa com a minha conta, eu não vou perder tantos itens assim, pelo menos o espaço de batalha eu tenho. Então, por isso que eu tô na minha conta reserva. Peguei esse pacotão da PS Plus pela conta da minha esposa, porque eu não ia pagar a minha solidariedade só pra pegar esse skin. Então, tá aqui o pacotão do Jinhan, Jinhum, sei lá. Vamos jogar, ver se a gente consegue uma vitória. Se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL. Brigadão de coração mesmo por você que me apoia. Se for pegar a skin do Mr. Beast, tá na loja. Se for pegar qualquer item de Natal que tá chegando aqui, a temporada de festa tá bem legal. É só usar o código CRITICAL. Deixa o like, comentou. Me ajuda pra caramba. Brigadão de coração. Bora lá. Eu vou cair aqui na cidadela, porque eu tô adorando jogar com a arma do... Esqueci o nome dele. Mas qual é o nome dele, cara? Do Eterno, cara. Idiota. E o Jinhum, eu espero que seja muito Jinhum o nome dele que se pronuncia assim. Também falou que quer jogar com a arma do Eterno. Então é isso, cara. Espero realmente que seja Jinhum, mano. Ah, pistola. Pode ser essa aqui. Troca pra cá. O que é isso, mano? Morreu? Obrigado. Os caras preferem morrer pra mão dos outros que pra mim, mano. Ah, picareta dele também é maneira, mano. Barulho principalmente. Shildão. Quero, então não há shield. Podia vir mais cura aqui. Obrigado. Não. Apareceu o barulhinho da cura. O Eterno tá lá. Cara, eu nunca vi o Eterno naquele lugar ali, velho. O cara me acertou isso também, velho. O cara me acertou a espadada, velho. Mano, eu mandei o Eterno pra... Acabou. Splash. Mano, eu mandei o Eterno pra casa do caramba, velho. Martelão mítico em mãos. Matamos só um. Espada mítica em mãos. Ah, pelo menos tem isso aqui, mano. Não tem bala de AR. Vou ficar full com essas duas aqui. Opa, tá rolando tiro pra ali. Puxar, mano, os amiguinhos. O que você achou, cara? A skin é legal, mano. Eu tô gostando desse padrão... Novo que a... Dos skins da PS Plus. Porque, tipo, sempre era um azul. Sempre tinha um padrão. E agora, depois da bombardeira nova lá deles. Acho que era da bombardeira mesmo que eu tinha pegado. Tá um padrão legal. As skins deles. Então, eu tô curtindo, cara. Tá vindo mais pra esse lado do branco aqui. Não só do azul. Vamos ver se eu dou quanto parar lá em cima. Era pra parar lá em cima, né? Acertei? Morreu? Tá meio perdido na vida dele. Foi de beijos. Obrigado por sua participação no nosso evento. Agradecemos muito. Até a próxima. Tem 33 e eu não matou 3. Não tá ruim. Opa, tá aqui, ó. Nossa! Menina! Que palada! Lhama! Mas só se fosse pra fenda, né? É, pode escapar. Eu acho que não é pegar uma fenda pra achar os carinhas, né? Não precisa de nada, né? Isso, minha filha. Isso. Vou teleportar junto com você. Vem cá. Bora. Vamos? Tô esperando. Partiu? Não, partiu. Obrigado. E o gente boa leva, cara. Vamos para... Não sei, cara. Opa! Escuta aí tiros. Não vi, mas vai tomar um pau. Matar com martelo. Não. Vem cá. É, aí é ali pro Jim. Tá, raios quando esse martelo pega na beiradinha, assim, que você não desce pra acertar o cara mesmo. O que vocês acham do Jim Rung agora? Jim Rung? Jim Rung? Eu esqueci, cara. Jim? Que? Não mostra, né? É Jim Rung? Jim Rung? Que partidinha monótona, mano. Agora ia chegar no final. Tem 35 negros me atirando. E eu tô reclamando da vida, velho. Calma, tem tiro rolando pros dois lados. Tirei no bot, mano. É o que eu acertei o cara, velho. Não. Eu acertei no cara. Eu achando que era o bot, era o ababorado, velho. Não, já era. Ah, não acerto. Beleza. Ah, agora sim. Mano, eu vou matar esse cara na força do ódio, cara. Nossa senhora. Vai, morri, mano. Meu Deus, cara. Eu fiz merda, mano. Ninguém tá me vendo? Com certeza alguém tá me vendo. Com certeza alguém tá me vendo. Não. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Acabei de falar que a partida tava monótona. Acabei de falar que a partida tava monótona. Me arruma pra zeppada dessa. Mas eu falo. Não reclama da partida. Fica caladinho. Por favor, seis splash. É, e não. O mínimo que eu devia ter feito é me dar de seis splash. Aqui onde eu matei aqui, cara, aquela hora, né? Gente do céu. Tô indescritivelmente ferrado, mano. Nada de... Nossa, tem verdura, mano. Pode que eu peguei esse trem, mano. Pior que eu comi tudo antes da... Mano, os caras é louco, velho. Tá, olha. Voltando pro game. Mas ainda estão sem cura. Sacou o que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Perdi dez de vida. Mas ainda vai pegar um lugar top agora. Mano, suquinho, 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 suquinho. Ah, mano... Oh, onde tem um cara, velho? Mano, eu falo com... Meu Deus, mano. O que você tá fazendo aqui, velho? Por que que eu vingaria naquele lugar lá? Oh, o cara tava no cantinho atrás de uma pedra, mano. Pra você que isso aqui tá muito pequeno pra ter cinco pessoas, viu? Não. Não era nem pra você pular, cara. Tô dando bobeira aqui. Tô preocupado com o último. Gaira. Só pra... Só pra dar um choque, né? Dá pra não matar dez, hein? Tchau. 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 O cara tá lá já Nossa, mas ele foi pra lá Já era Dê seu like, se inscreve no canal Me conta o que você achou Da nova skin da Playstation, tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço e falou! Tchau! Tchau!